Muitas pessoas ficam tristes nessa época de Natal. Elas dizem que o Natal não faz mais sentido porque está faltando muita gente à mesa. Muitas pessoas já se foram. E que esse ano nós perdemos muitas pessoas. Então por que nós devemos comemorar o Natal? Eu penso que Natal quer dizer nascimento. E que o Natal é todo dia quando a gente se dá alegria. Para nós mesmos, para as outras pessoas. Tudo bem, concordo, muita gente morreu. Eu fico muito triste com isso. Mas nós estamos vivos. A gente pode ficar triste com a partida de alguns. Mas também muita gente nasceu. E muita gente sobreviveu. Vou ler uma poesia para vocês que eu achei bem interessante. Não é de minha autoria, mas é assim. Ah, se os homens compreendessem o sentido real do Natal. Se todos se amassem com igualdade. Tivessem o amor, a caridade. O mundo não seria tão desigual. Natal é quando você ora. Quando dobra os joelhos e chora. As lágrimas do seu irmão. Que passa por você e mendiga um teto, um pedaço de pão. Natal é nascer todo dia. É doar-se em gestos de amor. É ser o sol que aquece ao irmão que adormece. Sem teto e sem cobertor. Natal é ser o acalento da criancinha faminta. Que lhe estende a mão com os olhos marizados e lhe suplica calada um pouquinho do seu amor. Natal é todo dia. Quando se dá alegria. Quando você é uma luz. Iluminando os caminhos de todos os seus irmãos. Natal é viver plenamente em comunhão com Jesus. Natal é ajudar o seu irmão a carregar a sua cruz. Esse é o Natal verdadeiro. É esse o Natal de Jesus. Comemoremos o nascimento do Filho de Deus. Comemoremos a nossa vida. Comemoremos esse ano que apesar de difícil está passando. Feliz Natal pessoal com muita esperança e amor no coração.